O que que eu vejo aqui de arrancada? Ó, foice, tá? Trevo, cachorro, âncora e casa. Eu vejo uma Pri, S, tananã, tananã, tá? Um homem castanho claro. A sensação que eu tenho é que vão tirar ele de dentro de casa. Tá, então, pã, né? Uma pessoa indo. E isso vai virar notícia, assim, pelo mundo inteiro, pela forma que vai acontecer. Então, vocês vão ver que isso vai acontecer de uma forma bem... Incomum, tá? Aqui apareceu, assim... Caminho, livro, misericórdia do céu. Olha que lindo esse depoimento. Chai, eu te amo. Você é a luz todos os dias. Entra aqui, pois suas palavras me curam da ansiedade. Ah, eu até vou printar depois desse comentário lindo, maravilhoso. Gente, eu tenho uma coisa pra falar aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? U, E, L Ele vai fechar um acordo Com outro país A carta do livro Só que esse tal de acordo Entendi nada Então, abre as orelhas que tu vai entender Esse tal de acordo Ele vai fazer com que este país que ele fechou um acordo Entre em confusão com o outro Tá? Se vocês entenderam O E, L Que vocês já sabem quem é Vai fechar um acordo Com outro país Referente à tecnologia E isso vai dar confusão Um outro país vai se incomodar Por causa disso Dando confusão E vindo às mídias Toto que ele vai fazer com o outro país E eu vou fazer com o outro país E eu vou fazer com o outro país